Opa, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série falando sobre ferramentas de Debugging e Authentic em Python. Resolvi fazer essa série porque geralmente quando eu escrevo scripts aqui no canal, eu estou escrevendo só para demonstrar uma determinada técnica, tecnologia, módulo, recurso, então eu escrevo de qualquer jeito. Você repara aí, misturando inglês com português, sem comentar, sem documentar, instalando tudo. Falei inclusive sobre virtual AMP, um vídeo desses dias, e expliquei, ah, puxa, que na hora de fazer os vídeos aqui, para não ter trabalho, eu instalo tudo globalmente e tal, e eu não queria dar a impressão de que é assim que se programa e tal, e acho que senti um pouco de falta disso. Então, hoje eu queria começar falando sobre Logging. Vamos lá, vou por código aqui. Muito bem, você tem um código aqui, um código complexo, né? Então, olha só, tem uma função alfa, a função alfa chama a função beta duas vezes aqui, ó, ela recebe dois parâmetros, chama a função beta e soma os valores. A função beta, ela verifica se o número é par ou ímpar, e aí ela vai chamar uma função que está no outro módulo, no módulo complexo 1, e vou chamar de odd. desse jeito, ok? E aí vamos editar o complexo 1. desse jeito, legal? Muito bom. Aí aqui embaixo a gente vai fazer se o nome é main, import sys, print alfa, estou trabalhando com Python 2 aqui, tá? Por quê? Só porque é default, na verdade, não fazia muita diferença. print alfa, int sysarg v1, int sysarg v2, desse jeito. Então, vamos lá. Tá lá, retornou um número ali, baseado no meu cálculo amalucado. Ok? Muito bem. Agora eu queria saber o que está sendo chamado ali dentro, eu queria fazer log das execuções e etc, né? Então, é muito comum quando a pessoa tem um código e é complexo, e ela quer saber por onde passou e tudo mais, ela fazer coisas assim, olha só. Print chamada alfa com a e b. Que aí, quando ela chama, olha lá, aparece aqui na tela que a função foi chamada. Qual o problema do print? O print não é condicional de maneira nenhuma, o print vai sujar a saída do seu código, você não vai deixar esse print aí, né? Está indo para o lugar errado esse negócio e tal. Então, você não quer isso, né? Não quer usar print assim, porque você vai colocar um monte de print, depois tem que tirar os prints e não é o jeito certo de fazer. Então, se você tem um código complexo, principalmente se esse código não vai ser executado por você aqui, porque uma coisa é você fazer um script que você vai rodar aqui no terminal diretamente, né? Outra coisa é você fazer um script que vai rodar num servidor web com milhares de usuários acessando e, de repente, deu um problema e você quer olhar o que as pessoas estavam fazendo, por onde elas passaram e tal, que é para isso que se usa log, né? Então, o Python tem um módulo, um módulo de log chamado login. Esse aqui, ó, import login, tá? E uma vez que eu dei import login, eu posso usar o módulo de login. Eu vou configurá-lo primeiro. Acho mais fácil olhar na documentação. Python login. Blá, 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 login, logger. Cadê exemplos? Exemplos. Login getLogger. Aí, espetacular. Então, vamos lá. Logger é igual a login ponto getLogger. E aqui eu vou passar um nome para o meu logger e eu vou chamar de complex. Beleza? Muito bom. Então, aqui eu posso fazer assim, olha só. Logger ponto. E o logger tem níveis. Quer ver? Deixa eu te mostrar isso aqui. Login níveis. É isso aqui. Ele tem esses níveis de login aqui, tá vendo? Então, eu tenho debug, info, warning, error e critical e o not set, que é zero. E ele tem funções com esses nomes. Então, quando eu executo um log, ele é executado usando uma função chamada info, chamada debug. E ele vai ter um nível 20, um nível 10, um nível correspondente à função. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é uma info. chamada alfa com número e número. Aqui não precisa necessariamente ser inteiro, né? Ah, eu não preciso fazer isso aqui, tá? Fazer o string for machine. Que se eu passar mais de um parâmetro, o logger já vai fazer isso pra mim. Ok? Então, olha só. Veja o que vai acontecer. É um pouco decepcionante. Pum. Nada. Por que nada? Porque eu tô dizendo aqui que esse logger, ele vai colocar essa informação no nível de info. E, por padrão, o nível de info não é executado. Então, eu preciso setar o nível. Você vai entender isso já, já. Olha só. Logger.setlevel.logging.debug NoHandlersCouldBeFound. Ah, tá. Aqui não é um nome qualquer. Aqui eu preciso dizer pra onde vai. Basic Tutorial. Acho que aqui seria mais fácil. Python Import Login Help Login.logger Eu sempre que tô digitando perco esse último G aqui, olha. Initialize the logger with a name and an optional level. Ah, sim. Eu preciso adicionar um handler pra ele. É isso que tá faltando. Então, vamos ver os handlers aqui. Stream, Firebase, Rotating. Bom, você já tá tendo spoilers aí. Você viu que dá pra logar pra um monte de lugares, né? Não. 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 Aqui vai o nome mesmo, complex, string handler, site level, aí aqui é, set handler, e o meu string handler, deixa eu ver se isso já executa ou se eu preciso passar um formater. Blá, 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 getLogger, setLevel, addHandler. Tá lá. Ok? Então, olha só. Desculpa, esse código aqui ficou um pouquinho complexo, mas você vai entender que isso é útil, cara. Eu vim aqui e criei um objeto logger chamado complexo, não importa muito. Criei um string handler, que é um handler de string, que vai cuspir as coisas no terminal para mim. Setei o nível desse log como login.debug e adicionei o handler nele. Então, na hora que eu executo, ele imprime aqui na tela para mim. Chamada alfa com 4 e 7 e coisa e tal. Ok? Muito bom. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso criar um formatador para o meu log. Desse jeito aqui, olha só. Inclusive, esse aqui já está um bom exemplo. Aqui. O horário, o nome, o nível e a mensagem. Legal? E, claro, isso aqui é um string format. Então, você pode vir aqui e fazer assim, por exemplo, se você quiser. Ok? Deixar diferente aqui. Bom, eu vou pegar esse objeto formatter e vou colocar no handler, desse jeito aqui, olha só. E agora, quando eu executo, está lá. Eu tenho a data e hora, eu tenho o nome do meu logger, complex, eu tenho aqui info e a mensagem. Legal? Muito bem. O que eu costumo fazer? Eu costumo colocar esse monte de coisas dentro de um módulo na minha aplicação. Onde fica toda essa configuração? Porque quando eu for usar em vários módulos, fica mais fácil de manter e tudo mais. Então, eu costumo fazer assim, olha só. Vou criar um arquivo aqui chamado loggerpy. Vou colocar esse código aqui. import login. E aqui, from logger, import logger. Que aí, toda aquela configuração fica lá e a gente não precisa se preocupar com ela. Executo, continua funcionando, né? E aí, aqui eu posso chamar aqui para o logger.debug. E aí, aqui eu posso chamar aqui para o logger.debug. Colocar no outro arquivo aqui. E colocar aqui uma informação de debug. desse jeito. E aí, aqui eu posso perguntar. Não é. aqui, faltou colocar aqui legal, olha lá e aí eu tenho bastante informação de log no próximo vídeo eu vou mostrar para você como é que eu faço para colocar essa informação no arquivo e para configurar os níveis de log e aí no vídeo seguinte, log rotate então para não perder a série, você se inscreve no canal e clica no sininho que aí você vai receber as notificações, se não você se inscreve mas o YouTube não te avisa, então clica no sininho lá também, beleza? Valeu!